Música 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 Good evening! I am Benajapatra Odisha Bhutneswar India's best home shape Top 13 Finalist This is why I got this gift Wow Mongs Today I got this gift I am going to show you I am going to show you I am going to show you Creamy pasta I am going to make the ingredients I am going to add Wow Mongs Millet pasta Then I have one cup of mushrooms Half a cup of garlic Half a cup of garlic This is a little herb Red chili I am going to cut it And 3 to 4 tomatoes I am going to grate it einmal I have黨 I am going to add salt masumar em pedimoso. As partes. Vamos. Vamos. Ficar para manifestedMYA. Vamos. Vamos. Vamos a dar uma ordem de madeira. Vamos a dar uma pancada, assim que temos. Vamos. Vamos ao finalizar. E aí, eu vou mostrar como os ingredientes são os ingredientes. Primeiro, 2 tbs de olive oil. Depois, eu vou colocar um pouco de açúcar. Depois, eu vou colocar um pouco de açúcar. eleva financeira made um pai vai tudo vem para é E agora vamos concentrarmos ovo da argonha, um grinhozinho, a forma que se vai가�amos. Agora vamos ao retar a argonha. O que você vai ajudar a fazer, é que você vai ver com a argonha, mas o que você vai ajudar a fazer, você vai ter掃itido. Então vamos fazer a forma de floresta. Agora vamos fazer uma bella, então vamos fazer a-vurroira. Então vamos fazer ovo, . . . Paganda, feta, gifeta, 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 gifeta e gifeta. Fumas, gifeta e saem. Então, paga-se no arroz. Paganda, gifeta e saem. Então, a parte a gifeta e saem. Então, vamos fazer um pouco mais rápido, vamos fazer um pouco mais rápido. Vamos fazer um pouco mais rápido. Então, vamos fazer isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos fazer um pouco com a pasta. Vamos fazer um produto muito grande. Vamos ver como está acontecendo. Agora, vamos fazer o mesmo tempo. o 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